Gente, Zezé de Camargo pede desculpa pra filha, isso mesmo, pediu desculpa pra Camila, né? A tia Zona anda aí falando, desmentindo tudo aí que não teve treta na fazenda entre ela e a Camila, tá? Tava lá deitada de bunda pra cima, lá sem fazer nada e... Ah, da onde vocês tiraram isso? Tiraram isso, a gente mesmo, né? Tá vendo, tá sabendo de tudo e vocês continuam desmentindo, né? Continuam desmentindo quem tá falando a verdade. Aconteceu, você, Graciela, você fica escondendo as coisas que acontecem, não adianta esconder não. Não adianta, pra vocês que tem canal, pra vocês que tem Instagram, todo mundo sabe, todo mundo sabe das coisas. Não vai passar a saber mais no dia que vocês não tiver Instagram, não tiver canal, porque aí como que vai saber, não é mesmo? Então, vocês mesmos que postam as coisas de vocês, vocês mesmos que procuram, né, falar as coisas, e agora você quer desmentir, você não tem vergonha na cara de desmentir, falar que não teve treta com a Camila. Lógico que você teve treta com a Camila. Lógico que teve. Pois eu falei, eu, é... Muitas das vezes, falei, né? Conversei, tudo. A primeira pessoa que tinha que vir à Tônia pra falar que não teve treta era a Camila. Viu? Era a Camila. Agora, você, é sinal que você... Tá vendo? Você fica tampando a pineira, as coisas que você faz, né? A Camila era a primeira a chegar aqui e falar, não brigamos, não temos briga, nem nada. Agora, tudo que vem de você, tudo que vem de você, Graciela, é mentira. Tudo que vem de você é mentira, tá? Então, você para de desmentir os outros, falar que é mentira isso, aquilo e outro. Fica com essa bunda o dia inteirinho pra cima, em cima do deitado aí, conversando fiado. Vai trabalhar, a hora que você estiver de folga aí. Vai trabalhar, vai caçar o medo de arrumar um serviço, que você não trabalha. Você trabalha só pro velho andando atrás dele, limpando as barbas dele, né? Aí, quando tá de folga, aí fica inventando moda aí. Fica com a bunda, assim, na cama aí. E fica lá. Da onde vocês tiraram isso? Ah, me poupe, dona, me poupe. Tem dó, viu? Ai, pular o carguinho de muleta. Tem dó.